Bom dia a todos! Eu quero apresentar o depurador seguinte, o depurador Henrique Leitão, que é um físico, ou seja, antes de ser um estudiador, agora é um físico e o exterior. O professor Henrique Leitão é o depurador principal no Centro da Faculdade de Ciências do Instituto de Tecnologia, que é também o Presidente do Departamento de História e Faculdade das Ciências, com o parlamento do qual a faculdade tem imensa dúvida. E, ao mesmo tempo, é o investigador sênior, o principal, e o depurador de História de Ciências e de Tecnologia. A Paula Silva, horrível, podem ver ali em cima. Não. Tem um currículum fantástico, eu não vou citar tudo, senão ocupava uma grande parte do tempo, mas se chamava a atenção que recentemente publicou um conjunto de vários grupos sobre as obras completas do Pedro Mendes, um projeto da Academia das Ciências e da Educação de Calúcio Público. E claro, a gente sabe que o Prémio de Pessoa ganhou em 2014. Depois do Prémio de Pessoa, houve reflexo nisso, porque antes de cedeu a ordem na Itália de Santiago Espada em 2015, o Prémio de Educação Científico e Técnico Lunga Portuguesa, da Ficulada da Ficulada da Ficulada da SIT, Ficulada da Ficulada da Científico e da Ficulada da Terenciação Lisboa, e uma licença honrosa no Prémio Lusitano em Arquebidos, desde História, em 2016. Eu nunca mais me despeço, numa ocasião de três anos, estava a acertar e ouvi o Dr. do Dr. Henrique Leitão, e com uma frase, uma frasezinha do Garcia Biotta que era que hoje não sabemos há nem nem saber. E ele fez-se um clique e pensei, bom, é um excelente lema para a Faculdade de Ciências e a partir daí foi votado. Portanto, do caminho que fez o lema da Faculdade de Ciências é o Henrique. Acho que não há de ter sido nada do que eu queria dizer. Já agora, o Dr. Henrique Leitão é um estudiador físico, mais estudiador que físico hoje em dia, mas que está tão imbuído da história filosofia da ciência e que até mora, que é a rua onde mora, que é um químico, que é o Agostinho de Vicente Louias, que é um químico. Muito bem, então eu dava a palavra ao Henrique Leitão, que vai-nos falar sobre a história da ciência, na ciência, a ciência e na história, alguns episódios portugueses. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Muito obrigado ao professor Martim Simões pela apresentação, com simpática. Eu costumo dizer que entrei na Faculdade de Ciências há muitos anos, não vou dizer quando, porque é para tentar me enganar, um bocadinho coelhado, há muitos anos, e depois nunca mais saí. Gostei tanto, nunca mais saí. Portanto, a minha homenagem à casa é que nunca mais saí daqui. Mas queria também agradecer ao professor Ferreira Boulos um convite para estar aqui, e a toda a organização da Casa das Ciências é totalmente imponente, devo dizer. Eu acho que não está a falar para tanta gente. E eu consegui dar as coisas no site ou na revista, que é ótima, mas agora conhecer as pessoas ao vivo é sempre mais agradável. Bom, estes são aqueles tipos que a gente dá quando quer fazer assim uma coisa muito geral, não é? Então, a minha obrigação, a minha preocupação principal é não vos maçar. E portanto, contar aqui algumas coisas de História da Ciência que podem interessar a este público. E eu depois já explico porquê. O meu interesse sobre estes assuntos é o interesse académico. Eu trabalho nestes assuntos de História da Ciência historicamente, mas tive alguns deles muito técnicos, outros têm problemas históricos complicados, etc. Mas há neles um interesse educativo também, e é esse que eu quero chamar a atenção. E o interesse educativo é, pelo menos, de dois tipos. Um, perante-se como seguinte, alguma familiaridade com a História Científica Portuguesa, a nossa, parece-me ser importante no percurso educativo, porque se um jovem, um rapaz ou uma rapariga, são ensinados durante 12 anos na repetição de que vivem num país ou numa tradição que nunca se interessou por ciência, o que é totalmente falso. Mas se são ensinados nisto, eu acho que isto tem efeitos nas educações científicas. Eu acho que isto tem um efeito educativo difícil de apanhar, mas interior e que afeta. Além disso não é verdade. Este é o primeiro aspecto. O segundo aspecto educativo é que alguns tópicos de História da Ciência pode com eles, e eu penso que isto, os que estão aqui sabem disso muito mais, retirar-se alguns conteúdos científicos e usar na sala de aula, ou em atividades fora da sala de aula, com muito proveito. Portanto, eu juntei aqui uma série de exemplos, um bocadinho desconectos, mas estamos em julho, portanto uma pessoa não precisa ver, já não sei fazer conferências muito... Um bocadinho desconectos de coisas ou em que eu estive envolvido, ou em que foram próximas das minhas, não é só para fazer publicidade desavergonhada ao que faço, mas é porque são as coisas que conheço um bocadinho melhor. Há muitas outras coisas, não é? Não é só uma primeira consideração prévia. Como eu vou apresentar aqui coisas que me parecem interessantes na história científica portuguesa, eu gostava de fazer, por exemplo, um disclaimer inicial. Eu acho que nunca houve nenhum período de glória científica portuguesa, mas também acho que não houve nenhum período de decadência científica portuguesa. A segunda de tudo que eu acho é que estas abordagens ao problema são totalmente erradas. Antes de mais nada, nós temos que perceber o que é que aconteceu na nossa história, antes de querermos devalorizar. Ora, como vou tentar convencer-vos, sabemos ainda tão pouco da nossa história científica que quando escavamos um bocadinho com a unha, o que aparece é tão interessante que eu acho que não podemos ainda fazer um juízo, não é? Portanto, em troca de maturarem durante mais ou menos uma hora, com o que eu penso falar, em troca de maturarem eu vou mostrar aqui algumas coisas que mais ninguém sabe, isto é, que estão neste momento ou a ser publicadas ou a ser investigadas, e portanto, como tenho aqui as pessoas, pouquíssimas pessoas sabem, ainda não estão em livros. Depois, no fim, se alguém tiver curiosidade, por e-mail ou pessoalmente perguntem-me mais. Bem, então vamos... Para explicar qual é o meu problema com isto, eu me imagino que eu fazia aqui uma mulher e tão rápido, uma figura do qual ninguém tem hesitações, que é uma grande figura da ciência portuguesa, Pedro Nunes, como o professor Martins Simões falou dizer, eu trabalho junto sobre Pedro Nunes, e eu fazia uma pergunta, Pedro Nunes foi a medalha matemática, mas exatamente porquê? O que é que ele fez? Há ruas? Há prémios? Há tanta coisa, Pedro Nunes? Há aliceus? Há escolas secundárias? Porquê que ele foi tão importante? E se eu fizesse o que eu não quero, que eu tenha certeza, vocês todos iriam responder por causa disto, do nómio, não é? Nós temos aqui uma coisa, Pedro Nunes, o nómio. Então, o que é que é o nómio? O nómio é uma escala. O nómio é uma... O nómio é uma escala que se for os instrumentos. Então, eu aqui, enfim, temos que parar e uma pessoa pode ficar muito famosa por ter feito uma escala? Não pode. Há aqui um problema qualquer, não é? E como é que pode ser um problema? Bem, o problema é que se calhar ele fez muitas coisas mais. Podemos falar um bocadinho sobre isso. Mas outro problema, e este é muito típico em Portugal, é que se calhar ele não foi assim tão famoso e nós é que andamos a dizer que foi. Isto é muito típico da nossa cultura. Então, eu queria ir a esta primeira objeção. Ele não foi assim tão famoso. Ele foi muito mais famoso do que podem pensar. Dou só alguns exemplos. Isto é uma folha de rosto de um livro publicado na Alemanha a meio do século XVII, por um homem chamado Johannes de Dona Espelho, o alemão professor da Universidade de Heidelberg. Mas também não tem nenhuma relação com Portugal que estava a dar aulas na Alemanha. E quando ele publicou o seu livro, quis no rosto do livro representar alguns dos maiores matemáticos. E quem é que ele representa? Representa Euclides, Diofante, Cardano, Michael Stinfeld, que é um grande algeberista alemão, Viente e Pedro Nunes. Então, na... Bem, a primeira coisa a comentar, Pedro Nunes não é do nível de Euclides, Diofante, para que fique claro. Mas isto não é o ponto. O ponto é que na imagem mental de um matemático do século XVII, quando era preciso representar os maiores matemáticos, a figura de Pedro Nunes aparecia lá. Isto é uma indicação da fama que ele tem na Europa, naquela altura. Portanto, sobre isto eu gostava que, digamos, não tivéssemos a nós pequenas hesitações. Foi absolutamente um homem famosíssimo. Só mais uma indicação sobre isto, porque é importante. Aqui temos uma carta, muito famosa, de um grande matemático em inglês chamado John Dee. John Dee é o Conselheiro Científico da Reina Israel I. De alguma maneira, tinha um cargo parecido com Pedro Nunes. Mas é um grande matemático, habitualmente considerado um tradutor da nova ciência moderna europeia. E Dee escreve a Gerard Mercator. Mercator, toda a gente sabe, o grande cartógrafo dos países baixos. Quando Dee, neste momento, tem que escrever esta carta, está doente e pensa que vai morrer. E ele tem problema, tem uma obra científica muito grande, e ele pensa, vai morrer, o que é que vai acontecer nos meus trabalhos? E olha o que ele diz, ele diz, Por isso, se a minha obra não puder ser publicada enquanto eu for vivo, leguei essa tarefa a um homem inuditíssimo e gravíssimo, que é para nós o único depósito, a honra e a coluna das armas matemáticas, o senhor Pedro Nunes de Alcáceres do Sol. Quer dizer, John Dee, o maior matemático da Inglaterra, quando está a morrer, contacta o maior cartógrafo dos Países Baixos para dizer, se eu morrer, a minha obra vai ser tratada por ti. É para sempre cuidar por aquele que é o maior de todos nós, que é o senhor Pedro Nunes de Alcáceres do Sol. Eu acrescento mais duas ou três observações. Dee era muito cosmopolita e, portanto, tinha relações pessoais, era amigo de homens como Pedro Aqueano ou Guemafrisius, que são nomes maiores da ciência europeia naquela altura. Mas também não é nem a Pedro Aqueano nem a Guemafrisius que ele decide entregar o seu olhar. Ele diz, não, não. Aquilo que é o maior em todos os lados é o senhor Pedro Nunes de Alcáceres do Sol. Acho que resolvi o problema da forma. Podia estar aqui, mais ou menos, no semestre, a explicar porquê. Sobre isto não temos dúvida. Então estamos a falar de um homem que foi uma das figuras semelhantes da matemática no segundo a metade do século XVI. Mas o que é que ele fez? Agora um problema bom. Mas exatamente o que é que ele fez? Então muitos dos que estavam aqui, eu conheço vários dos que estão aqui, sabem que o seu maior contributo matemático, e eu peço desculpa desviar um bocadinho para as minhas áreas, mas como já sabem, eu vejo da física, da física teórica, portanto, desviu-se sempre para as matemáticas e para a física. O seu maior contributo foi isto, esta coisa estranhíssima, esta coisa estranhíssima que tem este um homem ainda mais estranho, curva onxodrómica. Então, este é um objeto conceptual importantíssimo na história da matemática e na história de muitas outras coisas, na cartografia, na navegação, e foi introduzido pela primeira vez que foi a de nós. Eu vou admitir todos os cromos técnicos para que todos possamos seguir isto bem, mas gostava de chamar a atenção sobre duas coisas. Primeiro, é uma curva incrivelmente complexa, porque é uma espiral inscrita numa superfície esférica. E Pedro Nunes é o primeiro homem, não solta, propô-la, como estivá-la. Há os que são de matemática, imaginem, e eu também fico a saber, eu há um pequeno parêntese de alfa biográfico, porque é que eu, na grande maneira física, comecei a explicar estas coisas, quando olhei para ele e pensei assim, como é que uma pessoa, no século XVI, sem cálculo diferencial, consegue estudar uma curva destas? Vem imaginar, Pedro Nunes consegue fazer um estudo matemático desta curva sem as noções de derivada, sem as noções de integral, sem nada de novo. Como é que se faz isto? Como é que se estuda matemática? Bom, mas porquê é que a curva é muito importante? Portanto, estou aqui, alguns sabem que a curva loxodrópica, ou liga de rumo, é a curva que fica inscrita numa superfície esférica quando se interceptam os meridianos fazendo sempre o mesmo ângulo. Portanto, aquela curva está a cortar os meridianos sempre com o mesmo ângulo. Com os meridianos a curva, para cima, a curva tem que ir por cento e tem aquela forma. Portanto, tem uma história muito interessante. O ponto importante é que aquela curva traz uma coisa completamente nova, que é o que se passa perto do polo. A curva enrola, enrola em torno do polo e nunca chega lá. É o que se chama, tecnicamente, um ponto assentótico. Este fenómeno aparece pela primeira vez na história de matemática com Pedro Nunes. Isto é um ponto assentótico no espaço real. Os gregos, também os que sabem da matemática antiga devem ser isto. Os gregos percebem a emoção de pontos assentóticos em mais infinito ou menos infinito. Mas agora aqui Pedro Nunes faz uma coisa até absolutamente sensacional. Mostra um ponto assentótico diante dos olhos, no espaço real do polo. E, portanto, a curva enrola sempre em torno de si próprio. Está sempre, sempre a aproximar-se do polo e nunca chega lá. Uma noção sofisticadíssima que é introduzida pela primeira vez por Pedro Nunes. As consequências do estudo desta curva foram enormes. E durante 150 anos há pessoas, os gregos matemáticos, todos trabalharam nela, num problema que é colocado por Pedro Nunes. Também, como é demais para os que estão latidos, sabem um bocadinho da história da matemática. Isto, se lembrar, não tem nada a ver. É muito mais complicado do que as espirais de Arquimedes que vêm na antiguidade. Porque as espirais de Arquimedes começam na origem e depois desenvolvem-se para fora. Portanto, estão bem definidas na origem. Mas, precisamente, a curva noxodromica não está bem definida na origem. Portanto, é um objeto matemático complicadíssimo que deu origem à investigação enorme motivada por ideias de Pedro Nunes. Sabemos também, hoje sabemos, foi provado com um colega e eu, fizemos isto aqui há poucos anos, mostrarmos que são estas ideias de Pedro Nunes que estão aqui, que estão na base da projeção cartográfica de Mercator. Mercator, que conhece muito bem a obra de Pedro Nunes, viram pela carta de John D. Toda a gente da Europa, todos os matemáticos conhecem muito bem a obra de Pedro Nunes. Mercator, quando vai fazer a sua projeção cartográfica, vai buscar ideias de Pedro Nunes. E, portanto, começamos a ver conteúdos de autores portugueses que estão ligados a uma história científica europeia, com linhas de fluência e nomes de imenso impacto. Temos dezenas deles, não é? E ainda só estamos a começar a perceber. Então, porque eu não tenho a manhã toda, se tivesse que fazer um pequeno resumo, então, o que mais coisas a Pedro Nunes fez? Fez tantas, tantas, tantas. Eu só ponho aqui um resumo, só para ficar aqui. Tem contributos matemáticos de todo o período. Eu não tenho tempo para explicar. Vou só fazer um ou dois porque anda. E depois, mais à frente, comentarei em detalhe muito. Estimação Arquimediana de Pi. Os professores de matemática, eu penso no ensino secundário e isto costuma-se, ainda se fala várias vezes. Todos conhecem e sabem que, na antiguidade, Arquimedios fez uma estimativa para Pi, para a razão do diante e o raio, ou primos, e o diante da circunferência, a partir de um processo de polígonos inscritos e circunscritos. Toda a gente lembra-se isto mais ou menos. Então, o problema é que Arquimedios fez isto na antiguidade. E depois o texto circulou muito corrupto durante toda a Idade Média e aquilo estava tudo mal feito. E, portanto, a belíssima demonstração de Arquimedios durante mil anos, provavelmente, percorreu, foi sendo transmitida mal. Até que eu vi uma pessoa que percebeu exatamente como é que Arquimedios tinha feito, e então me fez e apresentou pela primeira vez a demonstração Arquimediana do valor de Pi, tão importante, bem feita. Foi Pedro Nunes que viste este resultado. Então, Pedro Nunes, na história dos trabalhos de Arquimedios, tem um lugar muito importante por ter apresentado pela primeira vez ao Mundo Ocidental em Latim, a demonstração da estimativa de Pi bem feita. Por exemplo, tem aqui outras coisas. Não sei se tenho aqui... A análise matemática de movimento dos remos. Este é um tópico que eu hoje decidi não falar, mas pessoalmente... Eu não sei se também... A matemática de navegar a remos, a descrição matemática de navegar a remos, foi um problema, não é? Eu vou ter que sentar aqui. Deve três grandes contribuidores. Na Antiguidade, Aristóteles faz um comentário sobre isto num texto chamado de questões mecânicas. E depois, da Antiguidade, o segundo autor a comentar com grande demotação é Pedro Nunes, no século XVI. E depois é Euler. Então, a compreensão de movimento, a compreensão física do que se passa num barco a remos, que é um bocadinho mais complicada do que parece, foi, digamos, fruto das instigações de três homens. Aristóteles, Pedro Nunes, Oswald. Eu acho que uma pessoa estar entre Aristóteles e Euler é sempre uma boa companhia. E há muito mais coisa. Então, isto aqui é uma coisa que fiz, foi as obras de Pedro Nunes. Eu não estou a publicar aqui só para fazer publicidade, é um bocadinho, não é só para isso. Mas é só porque notem o seguinte. Eu estava a computar sem as datas de 2011. E este é um ponto que eu queria, e muitas pessoas não têm a noção disto. O maior cientista da história portuguesa só teve os seus trabalhos traduzidos e publicados numa edição, que seja compreensível para toda a gente, com notas explicativas, etc., integrados no seu contexto, em 2011. O maior cientista da história portuguesa. Aqui é a pergunta que se põe a... Então o que é que andámos a dizer antes? Imaginem, a boa comparação é esta. Imaginem que estávamos a falar de história da literatura portuguesa do século XIX e que não muito seguíamos as obras de Gessa de Queiroz ou de Cabido de Castelo Branco. Este é um problema que nós estávamos aqui há algum tempo atrás, não é? E Pedro Nunes não é o único. No século XVI houve mais dois grandes nombres. Um dos grandes nombres que este senhor chama-lhe Álvar Tomás. O livro de Álvar Tomás. É um livro importantíssimo que nós vamos contar sobre técnicas matemáticas ligadas ao movimento. Muito importante porque é uma obra que depois um homem chamado Thomas Harriot, o inglês muito famoso, depois vai usar como fonte principal. O livro do segundo matemático português, talvez mais importante do século XVI, só foi estudado em 2014. E não foi em Portugal. Foi na Alemanha. Foi para um colega ou não. Quero dizer, quando nós não fazemos o nosso trabalho, os outros fazem, não é? Porque o legado histórico é importantíssimo, não é? Portanto, 2011, 2014. O outro grande nome da matemática do século XVI, o nome está Francisco de Mello. Muito importante, não vou dar grandes detalhes. Do qual se descobriu um manuscrito importantíssimo em 2011. Mas é um trabalho que todos eram coincidentes. Mas isto é descoberto em um manuscrito numa cidade alemã, central ou sul. Francisco de Mello tem quatro trabalhos muito importantes neste manuscrito, que são três trabalhos sobre óptico e depois tem um trabalho sobre Arquimedes, que é importantíssimo porque, e agora vejam só a importância, toda a gente já ouviu falar da história de Arquimedes faz uma análise da composição de uma coroa através de um sistema de sala dentro de água. Toda a gente sabe esta história, não é? A pergunta é, onde é que isto está explicado na primeira vez? Como é que as pessoas sabem desta história? Onde é que isto está bem feito matematicamente pela primeira vez? E a resposta é, neste texto de Francisco de Mello. Este trabalho de Francisco de Mello, tal como Álvaro Tomás e com Pedro Nunes, Francisco de Mello e Álvaro Tomás foram professores em Paris, foram famosíssimos na Universidade de Paris. Depois um voltou para Portugal e o outro não, mas estiveram difusando os seus trabalhos, não é? Mas, Francisco de Mello, este trabalho de Francisco de Mello é o primeiro trabalho a explicar exatamente como é que Arquimedes fez aquele processo de estimar, de determinar a composição do objeto que uma coroa a partir do sistema de pesagens em água, etc. As obras de Francisco de Mello, isto de Francisco de Mello, só foram publicadas em 2015. Então temos três melhores nomes da matemática e da física portuguesa do século XVI, e em grande medida três grandes nomes da ciência portuguesa do século XVI, a gente já se falou aqui também, Garcia da Horta e tal, e há outros nomes. Nós só podemos começar a estudar a sério há muito quantos anos, não é? Então eu podia estar aqui a multiplicar, mas o problema que eles lhe tirem é isto. A dificuldade, quando vejo, às vezes, quando as escrituras são uma história científica portuguesa, é mas porquê é que as pessoas dizem estas coisas? Por exemplo, que não houve? Ah, não tivemos! Mas porquê é que dizem estas coisas? Se nós nem começámos a estudar ainda, não é? E portanto, isto eu tenho aqui um convite implícito, quem quiser, quem se interessar para estes assuntos, pode vir ao meu gabinete falar, porque há muito material para trabalhar, não é? Este é o banco escrito de Francisco de Mello, muito importante. Bem, mas eu queria agora, ainda no tempo que me falta, mostrar algumas coisas em mais algum detalhe, mostrar algumas coisas novas, e gostava de mostrar, gostava de ir direto a um problema, que é muito importante e que é o seguinte. Uma das coisas que distingue a ciência de todos os outros tipos de saberes, é que a ciência consegue fazer previsões, predições. Mas é preciso perceber que as predições em ciência são de dois tipos. Há predições, digamos, comuns. Quer dizer, nós temos modelos que permitem saber a posição de qualquer planeta em qualquer altura. Esta academia ficou muito famosa por isso. Eu sei perfeitamente onde é que Marte vai estar daqui a três meses. Portanto, eu consigo prever este tipo de coisa. Por exemplo, o tempo, muito mais complicado, problemas estruturais, nós sabemos que nunca se poderá fazer uma predição de tempo de muito longo prazo, mas eu consigo prever o tempo da manhã. É um sistema muito complicado. Portanto, este é um tipo de previsões, não é? Mas há um outro tipo de previsões que ainda é mais sensacional na ciência e que é absolutamente único. Quando uma disciplina está matematizada, é possível de acontecer muitas vezes na história prever fenómenos que ainda não se observaram. Muitas vezes fenómenos completamente comprometidos. Mas porquê? Porque as equações revelam-nos primeiro antes de nós os vermos na natureza. Isto é totalmente sensacional, não é? Nós conhecemos muitos casos disto, não é? Recentemente, por exemplo, ondas gravitacionais. Todos nós vamos falar de ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais estão preditas, previstas, teoricamente, desde o princípio do século XX, de 1915, mais ou menos, e foram observadas agora, digamos, quase 100 anos depois. Um resultado sensacional, não é? E muitas outras coisas, sei lá, bem, o famosíssimo bosão de Viggs, não é? O bosão de Viggs estava previsto nos anos 60 e só foi observado 40 anos depois. Mais para trás, andemos a ler mais para trás. Por exemplo, as ondas eletromagnéticas que estão previstas nas equações de Maxwell, nas equações, só foram observadas por Hertz 30 anos depois, não é? Para muitas pessoas, esta capacidade de prever fenómenos, antes de os seus observarem, mesmo propor fenómenos extremos e, para muitas pessoas, isto é o que distingue a ciência moderna. Consegue fazer isto. Então isto coloca uma pergunta histórica interessantíssima. Quando é que foi a primeira vez que isto se viu? Quando é que foi a primeira vez que alguém, a partir de uma análise matemática, previu um fenómeno que nunca se viu isto, sem o ver? Então a resposta é, já podemos esperar, Pedro Lourdes. A primeira vez na história que eu conheço, mas estou pronto a ser contradito, mas tenho que mostrar o que eu quero saber disso, deu-se no século XVI. É a história tão interessante que eu quero-vos contar aqui um bocadinho. ao estudar o fenómeno de Náutica, a página é esta, é nesta página, em 1537, ao estudar o fenómeno de Náutica, pouco interação, e eu vou admitir os dados técnicos fenómenos que é a relação a esta hora, Pedro Lourdes faz uma discussão e analisa o movimento do Sol. E o que acontecia era que os marinheiros, pelo movimento do Sol, diziam a hora, que é uma coisa que nós fazemos, mais ou menos, quando estamos na praia, vemos o Sol lá e estarem-se umas onze e meia, não é? Ah, espera não. E o Pedro Lourdes faz uma análise muito detalhada, e basicamente, do ponto de vista técnica, é isto. Mesmo quando eu sei a latitude, a latitude, como citamos como a declinação do Sol, mais ou menos ao dia do ano, e o azimut do Sol, a direcção do Sol, mesmo sabendo isto, não é possível saber a hora. Claro, isto é um preciosismo matemático, mas é muito importante. Ele faz uma análise e mostra isto. Este resultado parece inocente, mas pelo menos vê-lo a incrível, extraordinária perplexidade, e o que ele prova dentro. E o que ele prova dentro é o seguinte. Segue-se. Segundo, parece por esta figura, com a sua demonstração, a parte técnica me interessa, que, mais diante, tem o Zeno e o ponto de, tendo o Sol de conexão para o Norte, me interessa, e agora, indo subindo continuamente sobre o horizonte até o meio-dia, muda o rumo em que está a darmos e torna-o outra vez a ele, e tudo antes do meio-dia, e o mesmo fará também depois do meio-dia. Ou seja, o que eu estou a dizer aqui? Ele não me está a dizer, vou dar um exemplo. Se eu tiver um relógio de Sol muito simples, só um gnome vertical, que ao longo do dia, a sombra anda para trás. Acho isto possível? Alguém que sabe do relógio de Sol? Alguém que eu ouvi falar disto. Num relógio de Sol, a sombra anda para trás. E Pedro Nunes sabe que isto é tão incrível que diz que parece coisa de admiração. E agora, uma frase que me fez estar gravada em todos os departamentos de matemática em Portugal, que ele diz, e não se pode negar, pois se demonstra com certeza de evidência matemática. Como eu sei que neste momento está toda a gente cética, como é que é possível, se o Sol faz um movimento regular, monóquio, digamos, leste ou oeste, andando, e se eu estamos num estilete, que apenas o que faz é projetar sombra deste movimento, como é que esta sombra pode andar para trás? Só um pequeno e pequeno. Alguém já tinha ouvido falar disso? Não? Não estou contente. Parece que você vai fazer coisas novas, não é? Então o que eu tenho aqui é uma simulação em que mostra este movimento. O Sol está ali e vai descrever o paralelo do Sol, que é este arco amarelo, e vai projetar uma sombra. E a sombra vai andar, e vocês reparem, uma vez antes do meio-dia, outra vez depois do meio-dia, nestas zonas aqui, e se repararem com a atenção a uma retrogradação da sombra, então vamos lá a ver isto. Eu vou mostrar uma duas vezes. Olhem para a sombra, viram o canal para trás? E agora vai, estou com o Sol algum dia. E agora reparem ali. Está a trabalhar um bocadinho. E vêem? O que é igual, não é? Vamos ver outra vez, como acho que isto tem que ser, porque isto é que foi o nosso irmão. Absolutamente ser verdadeiro. Pedro Luz, não tinha simulações de computador, não é? Não, não é? Não, não é? Reparem o que é que ele acabou de fazer. Eu já vou mostrar algumas mudanças. Ele nunca viu o fenómeno. Aliás, nunca ninguém viu este fenómeno. Aliás, como vou mostrar, este fenómeno só foi visto séculos depois. E mesmo assim, Pedro Luz não tem a mais pequena dúvida, porque o tempo demonstrado matematicamente, que o fenómeno está lá. E é o que ele diz. Parece que o fenómeno só não se pode olhar, pois demonstra com a certeza e a evidência matemática. Mas agora gostava que dizem o que é que é, não só ter uma demonstração matemática e o nível de... A certeza que a matemática confere. O que é que Nunes faz ainda? E por esta demonstração, parece que os lugares em que isto acontecerá, isto acontece, segundo Pedro Luz, na zona trópica, quando um lugar está entre o Equador e o trópico de Câncer só. Estão aqueles que estão entre os detalhes da demonstração. São aqueles que estão entre o cíclico e com um sinal de campo. E nestes tais lugares, nos ditos tempos, se puserem um estilo direito que faça sombra na superfície do seu horizonte, estará a sombra pela manhã perto da sombra do meio-dia e depois tornará para trás a desandar, e depois tornará a ir por diante até tornar onde estava, e daí passará a ensinar o lugar do meio-dia. É a primeira vez que na história aparece o fenómeno da retroabredação das sombras. Mas nas regiões que estão, ele diz que só acontece naquela zona, e depois agora faz um comentário interessantíssimo e que vai lançar uma discussão fundamental durante o século. Mas nas regiões que estão entre o cíclico de Câncer e o Norte, portanto nas regiões que estão fora disto, então isto não se dá. E se se vir retroabredação da sombra, só pode ser por milagre quando vem numa história da Bíblia. Há um milagre da Bíblia no Antigo Testamento. O que o Pedro Nunes diz é que a retroabredação das sombras no cíclico de Câncer, numa zona trópica, ocorre naturalmente, mas fora desta zona só pode ser como acontece no milagre da Bíblia. O que é que eu quero dizer aqui, já vou contar, porque isto vai lançar uma discussão enorme na comandarística bíblica durante séculos. Pedro Nunes não tem qualquer problema em tornar problemático o passo da Bíblia, porque tem uma demonstração matemática na mão. Isto é só para que tenham força do que é ter uma demonstração matemática. Temos que voltar lá a ir ver. Então, em 1866, isto é, tudo foi em 1836 e 1866 volta para o problema, eu agora com o Maio um pouquinho mais sofisticado e depois diz tal história, não é? O que faz uma análise, só para quem quiser saber um bocadinho mais técnico, bom, tecnicamente, para vos fazer o mistério. Se uma pessoa descrever, a partir de trigonomia esférica, a equação que dá o azimuto do Sol, e analisar essa equação, vê-se que a equação não é menor que o azimuto do Sol, porque tem mesmo que andar para trás, não é? E isto tem a ver, só muito rapidamente, isto é o paralelo do Sol, que tem a ver com o facto do paralelo do Sol poder interceptar em dois sítios um vertical do lugar. Uma verticalidade que não é interessante. Agora, ainda mais interessante, é que Pedro Lunes não fala só disto, faz contas. Então, quanto é que este retrograme? E então diz, vamos imaginar que estamos na Índia, portanto temos de estar numa zona trópica, seja o ar em 12 graus, que é a altura na cidade de Canaúra, imagina que nós estamos ali, e depois faz as contas, seja o ar total e não sei quantos faz as contas, e chega à conclusão, então, o retrocesso das sombras será 3 graus e 41 minutos. Este é o problema, como virou naquela simulação. O que acontece é que o retrocesso das sombras é muito pequeno, e basta que o estilete não seja muito, 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 muito firme, a própria espessura da sombra tapa o fenómeno de retrogradação. Vamos ver. Por isso é que ninguém tinha visto, não é? Então, Pedro Lunes faz as contas todas, e agora repare o que ele faz. Foi perguntar se alguém tinha visto isto. Mas, do ponto de vista dele, para ter visto ter sido pessoas que tinham estado na zona trópica. Por exemplo, ele diz, confesso, todavia, que que voltei aos órgãos que viajam com frequência para estes lugares do órgão, se encontram situados entre aqui no Oceano e o Círculo de Câncer, se nesses lugares, quando o Sol se encontra em Câncer, viam comanheitadas sombras dos objetos que procediam durante algum tempo sobre eles, etc. E eles disseram, não, nunca vimos tal coisa. Nunca ninguém viu. E agora reparem o que Pedro Lunes diz, é a maior da importância, porque eles estão lá. Isto é o que é ter matemática. E ele diz, o que está com a academia? Uma vez que, sendo muito pequeno, o processo das sombras não se aperceberam bem. Tudo isto é desconhecido na historiografia portuguesa, na história... É da maior importância. Porque, agora, isto lançou-lhe de parte na história da Europa, que veio até ao século XX. Eu vou deixar-lhe lá um aspecto da comentarística bíblica, que seria muito interessante ver, porque houve uma grande discussão. Vou só falar um bocadinho de um debate técnico sobre isto. É muito interessante, mas só para ver um bocadinho. A primeira pessoa a comentar sobre isto, foi uma hora chegada de Cristóvão Clávio, que foi estudado em Coimbra, e não foi aluno de Pedro Lunes, mas um grande admirador de Pedro Lunes, que era um padre jesuíta. Muito boa temática. E, reparem, ele comenta, e depois diz... Está a comentar umas coisas sobre relógios de sol, e diz... Não é até ao nosso propósito comentar aquilo que Pedro Lunes diz, isto é, que as sombras, os horizontes, as águas e os horizontes, retrogradam duas vezes por dia, sem que ocorra qualquer milagre. Ou seja, uma vez em quando. E diz ele, ele é o padre jesuíta, diz... Isto pode parecer inacreditável para os mundos treinados em assuntos astronómicos, mas não só é absolutamente querível, não só é apenas querível, como absolutamente necessário e sem qualquer milagre. Como não só tem uma prova matemática, tem uma forma mais certa, segura, mas que é um nome de certeza, sobre os fenómenos naturais, não é? E que torna problema a acontecer. Então, depois Clávio vai fazer uma série de comentários, depois se quiserem comentar sobre isto, e depois há uma discussão enorme sobre este problema. E a questão principal é porque ninguém viu. Então, os séculos passam com os matemáticos a discutirem isto. E a primeira vez que alguém vê é no século XIX, no final do século XIX. No final do século XIX, cabe-lhe a Flammariella, uma personagem muito conhecida como divulgadora em França e matemática, etc. Flammariella escreveu que um dia, em 1980, foi visitado por um higiene militar que tinha construído um relógio de sol muitíssimo perfeito, com um estileto, um monólogo finíssimo e uma escala com muito cuidado. E eles tiveram, depois não lembro o texto, mas clica mais, tiveram vários dias a tomar medidas e a ver e finalmente viram a retrogradação das novas. No século XIX, um resultado previsto no século XVI. E depois diz algumas coisas que ele não sabia, etc. Então, tudo mais ou menos resolvido. Não, nós continuamos a encontrar ecos da perplexidade deste resultado por todos os lados. Por exemplo, no final, ainda mais tarde do século XIX, numa revista americana muito famosa chamada Popular Astronomy, houve um senhor que com técnicas modernas provou que havia retrogradação das sombras. Mas mesmo isto, no final do século XIX, houve uma discussão enorme. Não é que as pessoas podem retrogradar, mas é um estranho que a temática das coisas. Há uma discussão enorme. E o que é interessante, é que o parágrafo de baixo, o que é interessante, desculpa, este ano eu deixo, mas, é que na discussão que há, há um fulano que diz, eu só espero que o senhor que demonstrou isto não esteja a reclamar perimidade. Agora, I want to know to what extend the author's world to acknowledge priority para este método, porque isto foi feito pela primeira vez pelo português Pedro Nunes no século XVI. E depois diz, surely there is nothing new under the sun, not even the shadow thereof. Não há nada no resto do sol, nem sequer a própria sombra dele. É um resultado completamente inovador de Pedro Nunes, de consequências imanos, que nunca tinha sido ainda analisado. Gostava, e quanto a mim, marca a primeira vez que se vê este fenómeno, uma predição de um fenómeno que ninguém viu só a partir de uma análise matemática. Mais um dos exemplos de outras coisas da história portuguesa, científica portuguesa, que têm algum interesse por a pandemia e que, se de alguma maneira pudessem entrar nas matérias com que os alunos se familiarizam durante o seu percurso seletivo, para mim seria interessantíssimo. É este mapa, que parece um mapa feio, em mau estado, e um bocadinho de pouca qualidade, mas que é uma peça importantíssima da história científica portuguesa. É um mapa de Lista e Cheira, mais ou menos de 1585. Porquê é que este mapa é tão importante? Este mapa é tão importante por causa destes riscos que estão aqui. A zona que está desenhada é a zona do extremo do Pacífico, perto da Nova Guiné, em uma parte da Austrália, já vou explicar um bocadinho melhor, mas aqueles riscos que estão ali é que são uma coisa importante. Porquê é que aqueles riscos são tão importantes? Aqueles riscos são tão importantes porque são linhas isogónicas. O que é que são linhas isogónicas? São linhas de igual declinação magnética. Quero dizer, toda a gente sabe qual é o fenómeno de declinação magnética. Portanto, as agulhas não apontam para o norte geográfico, não apontam para o norte magnético. E esta diferença chama-se declinação magnética. Esta declinação magnética varia ponto a ponto, varia ao longo da Terra, não é? Portanto, nós podemos traçar linhas onde a declinação magnética é sempre igual. São isolinhas de declinação magnética. Então, as linhas isogónicas são isso. São estas linhas de declinação magnética que estão aqui representadas. Eu aqui redesenho, aqui no mapa que não se vê bem, e aqui estão redesenhadas aqui. Este mapa, o que nós temos hoje, é apenas um fragmento. O mapa era um mapa búmido, não é? Era um mapa búmido e completo. Tínhamos a Terra toda, nós só temos esta ponta aqui, mas sabemos que era um mapa completo. E eu não sei quantos é que aqui se dão de forma extraordinária e isto é. Por várias razões. A primeira, porque se forem à literatura ver quando é que pela primeira vez se representaram linhas isogónicas, ou seja, quando é que pela primeira vez se fez uma representação de um campo magnético no mapa, o que a literatura diz é isto. É que foi um senhor chamado Allen no século XVIII. Não foi não. Foi um senhor chamado Teixeira, no século XVI. Este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que o mapa de Luís Teixeira é o primeiro documento na história da humanidade que mostra a compreensão de que o campo magnético é uma propriedade de toda a Terra. Primeira vez. Primeira vez que há um artefato, um objeto, uma representação que mostra que há algo que se percebeu, que o campo magnético é uma coisa de toda a Terra, tem este mapa. Então, é uma peça extraordinária da história científica mundial e da nossa história científica também. Bem, aqui, já estão todos a perguntar, mas aquelas minhas estão bem? Como é que são? Eu não vos quero passar muito mais. Mas, obviamente, como colega, nós fomos, hoje em dia, à possibilidade de fazer modulações do campo magnético no passado. Nós usámos um daqueles modelos do campo magnético no passado, comparámos, e a comparação é muito boa. Isto está, mais ou menos, sendo o que o modelo dá, e isto está ali. Portanto, não é, como se dizem, quantitativamente não tão certas, mas topologicamente tão certas. Tem a forma do campo magnético. Obviamente que têm ali medidas, não é? Obviamente que têm ali medidas. Nós até sabemos como é que estas minhas foram feitas. E, depois, agora estudando mais, porque todos os barcos portugueses que partiam em viagens a longa distância, a partir, digamos, do meio do século XVI, não foi logo ao Brasil, todos partem com instruções do que têm a fazer todos os dias. E reparem o que é que, isto são as famosas instruções dos pilotos que têm que fazer todos os dias, reparem o que é que eles têm que fazer todos os dias, têm que fazer isto e apontar, escrever no caderno. Portanto, têm que, todos os dias, que partiam para a longa distância, têm que tomar o sol, assentando em cadernas alturas, o dia, etc., a declinação, têm que saber, não sei quanto, o rumo a para ver. Depois, dois, todos os dias, este é um ponto importante, marcarão a agulha, sabendo a variação que fazes, assim, para o nordeste ou para o nordeste. Então, o que é que acontece? Centenas e centenas e centenas de pilotos portugueses estão a acumular informação de declinação magnética nestes cadernos, que depois são enviados para Lisboa e alterem em Lisboa, nós hoje já sabemos porquê, com a investigação do céu, sabemos porquê, está a pegar isto tudo e a fazer mapas magnéticos da Terra, e muitas outras coisas. Esta informação está a vir das viagens, porque, no final destas instruções, dizem toda esta informação que vocês recolheram na viagem, toda esta informação, depois, os quais de roteiros e discursos, os quais roteiros e discursos da viagem, entreguereis ao provedor dos alaséns, quando repressarem, não? Para que nos encarregue ao Boscola e Fumor. Boscola e Fumor é um cientista. A Pedro Nusa é um Boscola e Fumor. Portanto, eles pegam esta informação toda, na volta da viagem, e até analisam. Isto é porque, às vezes, as pessoas pensam que a expansão do marítimo portuguesa tem feito assim, e, por exemplo, o que tem a balda. Não vou ir, não vou ir, quer dizer, houve tudo, como é óbvio, houve tudo como é óbvio, mas há uma base logística que é interessantíssima e que está em grande medida por estudar. E, sobretudo, que tem imensa importância para a história científica, não? Bom, e a nós temos, nós podemos fazer aqui, digamos, reproduzir os valores que eles obriram nas viagens a partir dos diários de Porto. São as famosas viagens, o nome está Dom João de Castro, que a gente já ouviu falar, Dom João de Castro vai fazer medidas no campo magnético e nós conseguimos reproduzir a viagem de Dom João de Castro e pôr as medidas que ele fez, etc. Bem, eu tenho mais cinco minutos, não? Cinco, dez minutos. Então, para os pouquíssimos que ainda estão acordados, são três minutos, não? Vamos mudar, agora, completamente, agora vou deixar. Só, só, outra coisa completamente diferente da história portuguesa, no outro episódio, cronologicamente se dá razões do século XVII, e que tem a ver com ciência feita em colégios jesuítas. E foi muito importante porque, só para explicar por quê, porque a razão principal, do ponto de vista da história da ciência, é que esta instituição, acompanhidos dos, é uma instituição de ordem religiosa, não é o ponto, mas é uma instituição supranacional. Este é que é o ponto. De repente, apareceram inúmeros colégios em Portugal, mas que estavam integrados numa rede educativa supranacional. E isto deu fenómenos muito novos. Portanto, aqui está um diagrama com a estrutura da companhia de estudos, estrutura organizativa, mas é apenas para chamar a atenção deste ponto. É uma entidade que é de sua natureza supranacional, e onde há imensa circulação de pessoas, textos, objetos e informações ao longo desta rede. Os universidades em Portugal fazem uma rede de colégios mutável, entre as quais fazem uma universidade que concorre com a Universidade de Coimbra, que foi a Universidade de Évora, que foi o único período até ao século XX em que houve muitas tentativas, mas houve uma segunda universidade em Portugal, não é? E depois fizerem imensos colégios. Alguns são muito conhecidos. Coimbra, há aqui colegas de Coimbra, que é sempre bem, colegas de Coimbra. No colégio de Coimbra há coisas interessantes e únicas. E eu até me lembro de falar a Candlota Simões. Está bem. Mas quem quiser, o que eu vou mostrar agora é o seguinte, quem quiser, falo com a doutora Candlota Simões. Porque no colégio de Coimbra há uns objetos únicos na história também da ciência mundial, que são azulejos com demonstrações matemáticas. Só vou pôr isto em contexto e perceber-se. O azulejo, enquanto forma de decoração, vem pelo menos do Católico de Lombo. Portanto, três mil anos de Cristo, ou três mil anos de Cristo, etc. Portanto, é uma forma de decoração antiquíssima. Em inúmeras culturas, em inúmeras tradições artísticas, fez-se tudo com azulejos, todo o tipo de arte, todo o tipo. O único sítio onde existem azulejos com demonstrações matemáticas é Coimbra. Estes objetos são completamente únicos. Bem, são tão únicos que a Scientific American já fez uma notícia sobre eles, não é? Estes objetos são absolutamente únicos. Bom, como a gente diz a brincar, isto é uma espécie de PowerPoint do século XVII. Porque isto estava nas paredes da aula, das aulas de matemática, aparentemente, tudo leva a crer que era assim. E os alunos, nós sabemos que os alunos, tinham que ir até ao pé do azulejo e explicar a demonstração. Então, são artefactos completamente únicos da nossa história científica portuguesa. Que também, graças ao trabalho dos colegas de Coimbra, têm vindo a ser cada vez melhor conhecidos e nos mostram coisas que nós não imaginávamos nunca. Então, isto são alguma coisa do Colégio de Coimbra, mas eu não queria falar do Colégio de Coimbra, queria falar do Colégio de Lisboa, que é o chamado Colégio de Santo Antão. Portanto, é onde é hoje o Hospital de São José, não é? Então, a questão ali, isto é o Hospital de São José. E as aulas de que eu vou falar passam-se ali, no que é o Salão 9, hoje, do Hospital de São José, que se pode visitar. Aquela sala chamava-se, na altura, Aula da Esfera. E foi um centro de assistência científica muito, muito famoso em Portugal. Porque deu aulas de ciência continuamente, durante quase 200 anos, durante 170 anos, que é muito raro na história portuguesa, uma instituição funcionando continuamente em assuntos científicos durante quase dois séculos. E a Ligasta funcionou. Portanto, é muito importante. E se vão lá ver o que vem a isto, está toda falada, como também azulejos, azulejos com motivos matemáticos, mas infelizmente em Lisboa não há demonstração de matemáticas só lá no Colégio de Coimbra. Por que é que eu estou a falar desta aula? Porque esta aula, devido à natureza da instituição, foi muito internacional. Então, ali está uma lista dos professores de matemática do Colégio de São Paulo e estão a vermelho os professores estrangeiros. Então, cerca de um terço dos professores... Isto é muitíssimo incomum na história portuguesa. E é também muitíssimo incomum na história da Companhia de Jesus, na história dos ruítas. Porque, habitualmente, as necessidades apostólicas de uma região eram respondidas por naturais dessa região. Mas aqui é óbvio que havia falta de professores de matemática, não é? Portanto, este problema não é de hoje, desde o momento do século XVII. Só que esta instituição consegue resolver o problema, o que a coroa portuguesa não conseguia. Como vocês sabem, a cátedra de matemática da Universidade de Coimbra, no século XVII, esteve vacante muitas décadas, muitas vezes. Porque não havia pessoa suficientemente preparada para dar. Os ruítas têm este problema, só que tem uma resumoção que o rei de Portugal não tinha. É, como só uma instituição internacional, manda um risco estrangeiro. Agora, o que acontece é que isto fez uma circulação enorme de professores dos reis de Portugal, como está aqui. Com efeitos absolutamente sensacionais para a história da ciência portuguesa, do qual eu vou só contar tudo. E vou só olhar, ah, não sei coisas. Eu penso, 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 desculpe isto, isto é uma barracada muito alta. Bom, mas então... Com efeitos, eu estava a pensar no homem adulto. Eu sou um bocadinho, mas não tanto. Mas é uma coisa para dizer, mas é muito fácil, não é? Parem ali. Grieberga, Grieberga, não, não, é um homem... O barracado é um estrangeiro. Grieberga, Leiburg, Gal, Borges, Stafford, Fallen, Siermes, Uva, Bartha, Richter, etc. Tudo estrangeiros. E eu vou só olhar para este aqui, para este senhor chamado Giovanni Paulo Leiburg, e vejam as datas então da Áudas em Portugal, 1516 e 1617. Na Áudas em Portugal, num período absolutamente crítico da Revolução Científica. Foi crítico porquê? Porque tinham aparecido pela primeira vez telescópios na ciência europeia. Telescópios apareceram quando? Apareceram entre 1609 e 1612 com Galileu. Então deixa-me só muito rapidamente rever o que é que aconteceu. Galileu usa telescópios para fazer a observação de astronómicos, e, com base nisso, publicam um livro muito famoso. Este livro, para receber os anúncios do Mensageiro das Estrelas, este livro, conta as novidades que se vêem com o telescópio, que são essencialmente as seguintes. Que a Lua tem montanhas e vales. Toda a gente sabe isto também. Que Júpiter tem satélites, isto é o que se vê. Júpiter com as extraordinárias à volta, não é? Esta é uma descoberta absolutamente extraordinária. Veja-lhe aqui, de um lado, com as notas pessoais de Galileu, e depois está como ficou no livro, ele a ver o movimento dos satélites à volta de Júpiter. E depois, já depois deste livro, ele publicou ainda mais duas observações muito importantes. Uma é que Saturno tem uma forma estranha. É o chamado Saturno tricorpóreo. Nós sabemos porque é que é, porque Saturno tem um anel, não é? E como os telescópios de Galileu não são muito bons. Quando se olha com um telescópio não muito bom, que se vê, parece que tem umas sombras à volta de Saturno, não é? Mas esta forma de Saturno, assim, é muito, muito famosa neste período, nas primeiras décadas do século XVI, não é? E depois ainda fiz uma outra observação, que foi a de que Vénus têm fases. Isto é muito importante, não é? Vénus têm fases como a Lua, Vénus cheio, etc. É o que se vê aqui. Isto é Vénus, repara, tem um período de fases, não é? Esta observação é muito importante. Bom, aqui, fecho os parênteses. Isto foram as descobertas de Galileu, que são o facto mais importante daquilo que nós chamamos a relação científica, não é? Ou seja, foi uma coisa complexa, talvez, mas que lança discussões sem fim na Europa. Se vocês forem, sim, na historiografia tradicional, que é que o Portugal esteve completamente aliado destas comunidades da Europa, que todas as coisas importantes e inovadoras estavam a acontecer na Europa. Para Portugal, coitadinhos portugueses, já não conseguimos nada, isto era tudo uma tristeza, um atraso, etc. Nada mais errado. Nada mais errado. A participação de Portugal nestes acontecimentos é absolutamente notável, não é? E eu vou olhar aqui rapidamente. Portanto, nós estamos a falar dos acontecimentos quaisquer. Estamos a falar dos mais importantes como o coração da relação científica, isto é, das observações das cópias de Galileu. Então, no próximo slide, vou-vos mostrar aquela que é uma das páginas mais importantes da história da ciência portuguesa, que, na minha opinião, eu tenho sempre de fazer isto, devia dar-me alguns dos livros, uns compéritos do secundário, porque é tão importante do que revela sobre a ciência de ciência portuguesa e o impacto da ciência de ciência portuguesa que toda a gente deveria conhecer. E a página é esta. O que é que está aqui, nesta página? Esta página é a primeira descrição das observações telescópicas de Galileu na China, feita por um homem chamado Manuel Dias, porque há nome mais português do que este, não é? Manuel Dias em Pequim, em 1614. Manuel Dias é um missionário judita. Então, e agora vejo uma rede, por isso é que é preciso perceber, digamos, o complexo de rede institucional que está por trás que explica este fenómeno extraordinário. Notem, as observações de Galileu foram feitas algumas das que ele conta aqui em 1612. Em 1614, ele já estava a contar na China. Este texto, que é o que eu tenho a ver, é um texto muito importante, foi continuamente reeditado, na China até o século XIX. Alguém sabia que Galileu tinha chegado à China através do ano de feio? Alguém sabia que um livro da autoria, da astronomia, da autoria portuguesa, em China, tinha sido continuamente reeditado durante o século XIX? Por que é que a gente precisa dizer que o mundo se faz em Portugal não tem interesse nenhum? Não tem possibilidade, não é? Então, com um colega sinólogo, que eu defini este em três caracteres ao quadro, com um colega sinólogo, traduzimos isto. O livro todo está traduzido, eu espero publicar em breve, mas só aquele texto, para verem só aquele texto que diz isto, Bem, a figura vocês já conheciam logo, é o Saturno Triporpórea, não é? E o texto que diz é isto. Há pouco tempo, um famoso sábio ocidental, pensado em astronomia, e que se dedicou a observar as coisas misteriosas do Sol, da Lua e das estrelas, ciente da fraqueza dos seus olhos, construiu um instrumento maravilhoso, etc. Isto é uma linguagem poética e chinesa, que ele tem chinês clássico, muito, muito bom, muito difícil de traduzir, mas muito bom. E depois ele diz, a Lua vê-se não sei quantos. Vénus, Vénus tem fases, com o que ele diz ali. Uma vez aumenta, outra vez diminui. Saturno, com este instrumento, é pela figura aqui anexa, como está ali, da forma arrondada como um ovo de galinha, não é? Com duas pequenas estrelas aos seus lados, que não se pode saber, etc, etc. E Júpiter tem umas estrelinhas, ou seja, narra todas as descobertas astronómicas de Galileu, na China, dois anos, três anos depois delas terem acontecido na Europa. E em Portugal? Em Portugal, a comissão foi total, imensa e imediata. E o grande agente é aquele homem Giovanni Paulo Lembo. Porque Lembo vem de Itália e Lembo conhecia pessoalmente Galileu. Lembo tinha tocado e Lembo tinha, em Itália, construído telescópios. Aliás, na historiografia do assunto, as pessoas consideram Giovanni Paulo Lembo o segundo melhor construtor de telescópios depois de Galileu. Ora, este homem, neste período crítico, vem dar aulas para Lisboa. O que é que ele faz? O que é que ele faz? Imediatamente mostrar telescópios em Lisboa. Então, isto é o primeiro documento que nós conhecemos que atesta a observação telescópica com telescópios em Lisboa. E o que é que ele está a mostrar? As fases de Vênus, que é a observação mais problemática, mais importante de todas elas. E o que é que ele diz? Diz, ao meio do texto, isto são as notas das aulas dele. A mesma observação fiz dos meses passados, estamos já aqui em Lisboa, e eu mostrei não somente a meus ouvintes, mas também a outras pessoas curiosas, muitas, que a viram, a Vênus, com pontas do mesmo óculos que o Lula, ao princípio maior, etc, etc. Falam com testemunhas de vista e apresentam aqui. Em 2015 e 2016, a notícia em telescópios apareceram, toda a gente pensa, muito antes ainda em Portugal. Portanto, em 600 ideias, 11 anos, já deviam ver. Agora, aqui o que é que temos? Aqui temos uma coisa que deve dizer muito aos casantes. Isto é um contexto de aula. Isto são notas de aula de um aluno a escrever o que o seu professor, João Mário Paulo Lula, está a dizer. E ele está a contar o que está a incendiar a Europa, agora, em discussões, não? Ele está, imediatamente, a contar a Lisboa. E depois conta as consequências que isto têm fosmológicas. E depois... Eu estou mesmo a chegar ao fim da minha apresentação. Portanto, estou quase a terminar. E depois faz uma coisa absolutamente sensacional. Que é, nas aulas dadas no Colegio de Santo Antão, ali no Hospital São José, em 1615 ao 16, ele ensinou os alunos a construir coliscópios. E nós temos aqui as notas. Isto são as notas onde João Mário Paulo Lula ensinam como se construímos coliscópios. É a primeira escola do mundo onde alunos aprenderam a construir coliscópios. E estas notas são as primeiras notas que se conhecem no mundo sobre como se faz um telescópio. Porquê? Porque Galileu nunca disse. Galileu, que era o meu construtor, nunca disse. Então, a primeira pessoa que explicou como é que se faz um telescópio foi Giovanni Paulo Lula. Isto é um telescópio à moda de Galileu, não é? Em Lisboa. E claro, isto é uma pessoa que se faz uma análise, depois de tudo é analisado com cuidado, e nós vemos que isto funciona perfeitamente. Não é? O que é que acontece a seguir? Bom, eu exatamente. O que é que acontece a seguir? Discussão igualmente sobre as consequências disto. Portanto, acerca deste episódio importantíssimo na história da ciência, e o aparecimento dos coliscópios e as consequências que está aqui para o debate, nós temos informação em Portugal imediatamente a seguir, imediatamente a seguir, mas ainda mais importante do que isto, nós temos imensa informação que foi a partir de Portugal que o fenómeno chegou a muitas outras partes do mundo. Eu termino aqui, agradeço imenso a vossa atenção, eu teria muitíssimo mais para contar-se uma história científica portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrique, por este domanário, absolutamente fascinante no meu opinião, e agora chegou a hora de dúvidas, dizendo poucos. Aplausos. 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 Como é que reagia, neste caso, a comunidade de Jesus, ou a Igreja de Portugal, em relação ao processo que foi movido a Galileu, já que fala isso muito bem, aqui é claro que a Terra andava tudo solta. Portanto, qual é o senhor que me dá graça para isto? O processo de Galileu é mais tarde visto bem, em 1633. Portanto, eu estou a falar de fenómenos a que aconteceu tudo bem. E, nesta altura, não há fenómen nenhum ainda, não é? A discussão toda passa-se e se vira. Mostra aqui, porque às vezes as pessoas... Aqui é de Jeová e Paulo Leandro, depois de ter feito a observação das fases de Venus, a dizer, e agora, para quem entende disto percebe, tenho que ir bem rápido, a dizer que o sistema de Ptolomeu não se pode aceitar mais. Isto é algo bonito, não sei o que me dá, não se pode aceitar mais. Agora, o sistema de Ptolomeu, é um sistema de Ptolomeu. O sistema de Ptolomeu, que é o sistema de Ptolomeu. Ele dito ao sistema de Ptolomeu. Ele dito ao sistema de Ptolomeu, e aqui está ao sistema de Ptolomeu. E todos os professores da alma da esfera, depois destas almas, todos disseram adeus ao Sistema de Ptolomeu. Todos. Os filósofos não. Porém, quando a pessoa percebe o que é que as fases de Vénus implicam, e as fases... Vénus teve fases, implica que Vénus anda à volta do Sol. Mas se Vénus anda à volta do Sol, o antigo Sistema de Ptolomeu, que dizia que todos os planetas andavam à volta da Terra, não pode ser válido. Portanto, todas as pessoas que percebem este argumento, abandonam o Sistema de Ptolomeu. E isto são os matemáticos da alma da esfera, jesuítas ou não. Toda esta é a maneira. Mas agora tem um problema. É que tem dois sistemas que estão de acordo com as observações telescópicas, os dois, quer o Sistema de Coulard, quer o Sistema de Cuperi, e agora têm que decidir entre eles. E o que é que acontece com os jesuítas da aula de Portugal, e todo o mundo, e o que é que acontece com 80% ou 90% das pessoas na Europa? Prefere a solução intermédia, prefere o Sistema de Cuperi, não passam para o Sistema de Cuperi. Então, na primeira fase, é isto que acontece. Este Sistema de Ptolomeu está mal, mas eu também não quero aceitar o Sistema de Cuperi, porque é estranhíssimo, a Terra a mover-se, isto é uma coisa complicadíssima, se a Terra se movesse, aconteciam coisas estranhíssimas, as coisas tinham que cair para trás, não tinha que haver vento, não há nada disso, não é? Então, eu fico no Sistema de Cuperi. Portanto, na primeira fase, isto fica assim. Em 1633, há um processo contra a WDU, e então vai-se adicionar a isto mais uma razão, uma razão canónica. E então, em Portugal, os jesuítas em toda a Europa, o que é que vão dizer? Nós tivemos feito bem ter ficado no Sistema de Cuperi, porque agora há até uma condenação canónica a WDU. E esta é a situação que vai perdurar durante mais ou menos o século XVII. Mas sim, a partir de 1933, os egos do caso da WDU são conhecimentos de nós. Quinto. 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 um dos maiores matemáticos da época, qual a justificação que encontram para por baixo da sua imagem vir, penso eu, hispanos, qual a confusão. E depois sobre ele se conhece ou se houve alguma repercussão também relativamente à Igreja sobre o fenómeno da retrogradação das sombras, uma vez que lhe encontrei a dizer um fenómeno escrito na minha curiosidade. Estava ali claríssimo, não é nos luzitam. Hispánia, em um termo latim, quer dizer permíncia ibérica, já que é uma região, não é necessário pelo país, portanto quando a gente vê Hispánia, quer dizer permíncia ibérica. Muitas vezes os nossos colegas espanhóis traduzem rapidamente Espanha, mas não vou comentar. Mas, calma, nós que sabemos latim, sabemos que Espânia quer dizer por isso, que é boa tradução. Então, eu estou com muita humildade, e se nós analisarmos, eu podia analisar este rosto com mais atenção. Se virmos, reparem que ele é politicamente correto, já na altura. Porque este homem quis arranjar um grande matemático de cada zona do mundo. Para ele, tem Graikos, Aegyptos, Ítalus, Garmagos, Gaulus e Espaios. Então, eu fui buscar um grande de cada zona. Portanto, ele quer que vocês estejam. Então, eu não poderei saber aqui quem é que eu vou buscar. Vou buscar um peito dos nomes, Lusitanos, português, não é? Alguém as pendaduras, não é? A segunda coisa. Não há uma correta organização da sombra, não, ele não tem, um peito dos... Enfim, contrariamente... A história portuguesa tem páginas negras, eu não tenho nada, eu tenho perseguições e tudo, não tenho nada. Mas, para mim, a grande alegria não foi o caso de Pedro Nunes. Pedro Nunes foi super privilegiado, recebeu todos os benefícios do rei. Era amigo pessoal do cardeal Dom Henrique, que era o inquisidor menor do rei. Portanto, era amigo de aquisição, digamos assim. Quer dizer, nunca definiu um tipo. Pedro Nunes foi um privilegiado, desde o ponto de vista. Tenho muito dinheiro a fazer ciência, que é interessante, não é? Tenho as crianças muito generosas para fazer. Portanto, em vida. Agora, o texto... O texto revela várias coisas. Uma revela é que ele não tem problema nenhum de levantar a questão sobre a possibilidade da explicação natural de um fenómeno que na Bíblia é descrito com milagre. Ele não tem problema nenhum de fazer disto, não é? Portanto, disto destino de alguma coisa sobre o teor intelectual é natural. Porque este assunto poderia ser discutido, não é? Depois, o que vai acontecer... Não há... Não há nenhum problema porque há uma discussão sobre isto. O que vai acontecer ao longo dos séculos da Bíblia é que os exegetas vão ter que se confrontar com este problema, não é? Eu, agora que eu não sei o quanto é que sabem de exegetas bíblicas, mas o quanto é que estão interessados, mas há uma história absolutamente fascinante. Absolutamente fascinante. Portanto, é que há um pequeno minuto para ir de mão. Não. Então, é porque eu só contei a pontinha do S.B., galera. Tudo tem a ver com Clávio. Lembram-se de tal padre jesuita. Clávio diz, não se pode duvidar disto. Isto não se pode duvidar. E depois diz, o problema é que o Sr. Pedro Nunes não percebeu totalmente o que estava a dizer. Porque Pedro Nunes, lembram-se, disse que este fenómeno só acontecia na zona trópica de noite. E, portanto, o que Pedro Nunes diz é que há um milagre da Bíblia, que é o famoso milagre da Buda de Esquias, não é? O milagre da Bíblia, mas Pedro Nunes diz que passa a ser Jerusalém. Jerusalém está fora da zona trópica. Portanto, aí, nesse milagre em que a sombra andou para trás, tem que ser um milagre. Vamos ver essa zona de morrer. Mas Clávio, mas Clávio, reparem, que é um padre que diz assim, Pois, mas é que esta justificação não dá. Porquê? Por causa de um aspecto técnico. Quem sabe de relógios de sol? Sabe que um relógio de sol, a minha latitude aqui, pode simular o comportamento de um relógio de sol a qualquer latitude, desde que eu me inclino. E isto em linguagem gramónica chama-se relógio de sol equivalente. Eu posso, em qualquer latitude, reproduzir um comportamento de outra latitude com uma inclinação adequada. Então Clávio diz, mas isto não pode ser. Porque não fica só na zona trópica. Porque se eu inclinar o relógio de sol, eu posso ter o fenómeno da retrogradação fora da zona trópica. Que é o que acontece. E então Clávio agora tem um problema. É porque Pedro Nunes tinha protegido a interpretação bíblica. Clávio diz, e agora como é que devemos interpretar? Então este ponto é interessantíssimo. Porque tem a ver também com a exigência bíblica, como é construída. É construída também com o melhor que se sabe em cada época. Clávio então olha para o texto e diz, ora bem, nós temos duas descrições. Isto agora já fica muito fino. De facto há duas descrições bíblicas. Numa descrição bíblica diz, a sombra andou para trás. Na outra descrição, no outro texto que eu li de Isaías, diz, que o sol andou para trás e isso fez a sombra recuar. Então Clávio diz, a única maneira de conciliar a demonstração matemática, portanto a explicação natural, é a dizer que é a segunda versão. Então Clávio diz, então, na Bíblia, a boa é a segunda versão. Mas isto é uma discussão durante séculos. Lançada por repetições. Mais alguma pergunta? Dado que é que não existia a NET, como é que a informação chegou da pandemia? Como é que chegou à China? Estou de preto. 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 É muito interessante. Eu escrevi um paper sobre isso depois mando-me a descrever pelo menor. Portanto, nós domingos como é que o Manoel Dias, que está na China, pôde saber disto. Ele está em Pequinha. Reparem, vamos ter uns contas de cabeça. Só para verem, a carreira da Índia salve pelo menos 6 ou 8 meses. Quando corre bem, ou seja, partir de Lisboa e até Goa, 6 ou 8 meses. Depois os barcos param em Goa, então em um tempo, e depois fazem Goa-Macau mais uns quantos meses. E depois ficam em Macau, para tudo durante um tempo. E depois é preciso ir de Macau até Pequim, ao longo da costa, bastante para o norte, mais tempo. Então só em tempo de viagem é preciso um ano, um ano e meio. Só tempo de viagem. Portanto, isto quer dizer que foi tudo rapidíssimo. As notícias do telescópio e destas descobertas, e provavelmente os telescópios, apareceram no Portugal logo em 1610, 11, 12 talvez, mais tardar, foram imediatamente escritas em correspondência dos jesuítas, que estão-se a escrever uns aos outros. Eles, os jesuítas de Lisboa, escrevem cartas aos jesuítas da China, e provavelmente numa desta correspondência, que não se descobre, não se conhece hoje, alguém explicou isto tudo a Manuel Dias. E Manuel Dias recebeu provavelmente um sítio de meus denúncios, aquele livro, provavelmente enviaram aquele livro, possivelmente, ou uma descrição. E, portanto, a única maneira é através de correspondência, mas teve que ser rapidíssimo. O que mostra também a excitação que o Sul precisa provocar. Muito obrigado. Alguma mais uma paneta? É, é mais leite. Mais leite que o livro está. É rápido. Fim da complexidade matemática de outra parte. Será que os barinheiros respeitavam e entendiam aquilo que os Maudo fiziam? É tudo mais ou menos a hora e meia-bó-da-fás. Outra vez, são só boas perguntas. Pedro Maudos tem várias carreiras, quer dizer-te. A carreira enquanto matemático é uma carreira muito, muito avançada. A maior parte dos livros de Pedro Maudos são os que dizem latim. O que ao vivo não era para os barinheiros. Só tem que ler bem no canês, não é? Mas, portanto, a carreira dele é o seu target, é um bom ditório internacional. Ele está a escrever para os matemáticos. Sobre isto não há mais que ir a dúvida. Mas ele depois tem outro cargo. Este é um cargo de professor de matemática da Universidade de Coimbra. É um professor de barulho matemática. Mas ele depois tem um cargo de cosmógrafo. E este cargo de cosmógrafo obriga-o a entrar em contacto diário com marinheiros e pilotos. Mas aí a informação não era certamente a dos livros. Aí ele tem que explicar aos marinheiros e aos pilotos outras coisas que não são propriamente dos livros. E nós temos algumas indicações. E temos indicações que às vezes houve incompreensões lútuas. Nós sabemos que há algumas polêmicas, há alguns pilotos que não queriam fazer o que ele dizia. Mas umas vezes ele tinha razão, outras vezes não tinha. Porque a verdade é que os pilotos sabiam levar-me lá, até a Índia, e ele propunha coisas que provavelmente não seriam tão boas. Portanto é uma história muito interessante, mas é a carreira que teve muitos enquanto cosmógrafo. É uma carreira diferente. Não é dos livros. Portanto, nada de gostar dos livros é para ser assinados para os pilotos. Nada. Mais uma pergunta? Bom dia. Na análise atenta da sua explicação, nós chegamos a uma conclusão tão importante, é que há um desconhecimento relativamente às nossas grandes personalidades. E se nós chegamos a essa conclusão relativamente à matemática, relativamente, por decalque, fazemos relativamente às outras. Uma pergunta que eu faço é, claramente, acha que devemos ir à procura do nosso passado. Muito obrigado. Então, amanhã, deve ser a pergunta. Essa pergunta é sacramental. Quem sabe, quem não sabe, esqueceu, ou até vergonhamente saber o passado, e o nosso passado, já se percebeu, que é bem fecundo, dificilmente saberá quem é, quem foi, quem é, o que quer e para onde vai. Eu concordo, eu gostaria de só que analisássemos o que é que está aqui contido. Este desconhecimento enorme sobre o nosso passado científico, o que significa, é que, apesar de todos os discursos piadosos e todo o discurso público acerca do valor da ciência, nós, de facto, nós e a sociedade portuguesa, ainda não consideramos a ciência um fenómeno cultural ao mesmo nível dos outros. Porque se não, não desconhecemos assim a história. É porque achamos que, enquanto contribuinte cultural, não é... Portanto, a insensibilidade à história científica é sempre escamoteada uma insensibilidade à própria ciência. Porque as pessoas que são sensíveis à importância da ciência, imediatamente se dispõem à cabeça outro problema histórico da coisa. Não é? Coisas que nós vemos em muitas sociedades. Uma coisa é fazer ciência, outra coisa é fazer história da ciência. É uma coisa muito diferente. Mas o que se passa é que quando uma pessoa se interessa por um assunto, e acha que ele é culturalmente válido e valioso e importante, então a história desse assunto vai me levar. Sou apelido da mente de Portugal, não. Sou apelido da mente de Portugal. As nossas descrições, enfim, não vou dizer não, mas se vocês lerem a historiografia disto, a história da cultura portuguesa no século XVI, vão ver que o que se opera é como uma definição de cultura, onde não estão conteúdos científicos. Portanto, homens do calibre de Pedro Nunes, de Alberto Tomás, de Francisco Melo, e muitos mais, ou uma série de Garcia Norte, todos estes obras, todos estes calibre, parece que o que fizeram não faz parte do património cultural do país. Este é que é o problema de fundo. Portanto, o que eu quero dizer é que o problema é ainda mais grave do que parece. Não é, ah, não ligamos na ciência. E, portanto, o que está por diante é absolutamente apaixonante. Porque, quando as figuras cimeiras só estão a ser estomadas agora, e eu mostrei aqui, estes foram os principais, e imagino o mundo de práticas, de atividades e de figuras mais secundárias, que estão portugueses, e que não foram, não foram. Nada escovada. Os arquivos, a dúvida não é os arquivos, é o meu gabinete. Com fotocópias de manuscritos que eu não tenho fisicamente tempo para estudar. Fisicamente tempo. E práticas científicas de todo o género. Pode ser, história natural, pode ser britânica, pode ser, pode ser muito. E eu só estou a falar deste período que eu me interesse, que é certo, mas o fenómeno, estende-se por todo o ar, com mais altos e baixos. Ou seja, há imenso a conhecer. Insisto, não tem nada como tentar mostrar uma grandeza ou uma glória, nem mostrar... Eu acho que a primeira coisa que eu preciso fazer é abandonar estas categorias, umas com todas. O que nós queremos saber é uma pergunta muito simples. Mas exatamente o que é que se fez. Exatamente o que é que interessou estas pessoas. E o que eles fizeram tinha interesse, tinha valor, foi conhecido, não foi conhecido, que problemas levantou, que problemas não levantou. E para grande parte dos assuntos científicos, nós ainda não sabemos. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.